Se essa vida fosse um filme, só queria ter você Aquelas cenas de novela, e seu irmão não deixa ver Você seria minha vaqueira, baby eu vou ai te salvar Você até vive bem sozinha, mas sabe não tem graça Não ora assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não ora assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Oh meu Deus, tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus, tem de pé da lhe de nós E essa vida fosse um filme, eu dava pause nessa cena Eu te olhava de cima pra baixo, batia palma no cinema Eu seria seu vaqueiro, final feliz descomplicado De horizonte eu vejo um monte, mas só quero se for do seu lado Não ora assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não ora assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Oh meu Deus, tem de pé da lhe de nós Oh meu Deus, tem de verdade de nós Oh meu Deus, tem de verdade de nós Oh meu Deus, tem de verdade de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ter você Eu só queria ter você